Música Isso é até algo que permeia o senso comum, né? Fala, olha, a pessoa é filósofa, né? Ela é necessariamente ateia, né? Ou ateu. Não existe uma incompatibilidade entre filosofia e fé, entre razão e fé. Pelo contrário. Quando uma crença é infundada, ela é resultado de um senso comum, ela é resultado de um preconceito, a filosofia ajuda a gente a desmistificar isso, né? Agora, quando se trata de questões mais profundas, de fé religiosa, algo que lida com a experiência mística, a experiência consagrada, ao contrário, a filosofia é capaz de tornar essa experiência mais significativa. Quem diz que a filosofia atrapalha a fé? Ou é porque não sabe o que é filosofia? Ou porque não tem fé? Música